Como é que é o estúdio do SBT? A entrada do estúdio Aqui onde foi o estacionamento do lado de fora As pessoas que vem E ficam e deixam o carro aqui embaixo fora, né? Aqui é tudo o estúdio Lá já é o estúdio, lá em cima Mas ainda não andou ainda nada Dentro dos estúdios do SBT Sistema Brasileiro de Direção Mas oi Oi Lá a entrada Lá a entrada Lá a entrada A entrada Olha que bonito ali, ó Os estúdios do SBT Uma oi Bonito lá, né? Aqui onde tem aquelas gincanas Só pra fazer as brincadeiras lá Olha aqui, ó Tem um paro aqui com um paro Geralmente fica os brinquedos tudo aqui, né? Aqui fora Certo? Aqui eu tô chegando nos estúdios Bora pra só achar onde é que eu vou Eu vou no estúdio 3 Vendo aqui, gente? Que é enorme de grande Esse lugar Aqui Oh, yeah.